Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre uma nova função que acabou de chegar no Banco Inter. A partir de agora, clientes do banco poderão fazer compras mesmo sem ter limite de crédito aprovado. Para isso, é só usar o crédito debitado na conta. Lembrando que hoje clientes do banco digital já têm direito a um cashback no pagamento da fatura, mas agora a nova função também permitirá receber cashback mesmo sem ter a função crédito ativada. Então, para saber mais sobre esse assunto e ver como participar, continue assistindo esse vídeo e aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, o Banco Inter acaba de lançar uma novidade bem bacana para você fazer compras usando o cartão de crédito, mesmo sem ter crédito liberado no banco. Dessa forma, o crédito debitado na hora, esse é o nome do novo produto, conhecido também como CDH. Isso é uma forma de realizar compras de crédito à vista. Basicamente, ele permite que suas compras sejam debitadas na hora com o saldo disponível na sua conta. Essa função é bem semelhante ao débito, mas tem uma diferença importante. Você recebe um cashback por cada transação. Com isso, os valores do cashback variam de acordo com o cartão de crédito do Banco Inter. Por exemplo, no caso do Inter Gold, o cashback é de 0,25%, do Platinum, 0,5% e do Black é de 1%. E no caso do cartão Win, o cashback é de 1,25%. Para ativar a função, é preciso paciência. Isso porque a funcionalidade será disponibilizada de forma gradual aos clientes, mas a expectativa é que a novidade esteja disponível para todos em breve. Se a função já estiver disponível para você contratar o serviço, você deve seguir esse passo a passo. Primeiro, vá até a área de cartões Banco Inter e clique sobre o cartão desejado. Após isso, toque em Configurações, Cartão, Bloqueio e Senhas. Ative a chave Crédito Debitado na Hora, tanto para o seu cartão virtual, como para o seu cartão físico e pronto. Uma vez ligada a essa chave, todas as operações de crédito realizadas serão debitadas de forma automática do saldo da sua conta, tá gente? Vale lembrar que para a transação ser aprovada e receber o cashback na sua conta do Banco Inter, é preciso pagar um crédito à vista. As aquisições do débito ou sem chaves ativadas não serão consideradas. Muito bom, né gente? Então, resumindo esse serviço, ele é bem interessante para quem não tem cartão de crédito Inter. Na verdade, para quem não tem limite no cartão de crédito Inter, né? E gosta de receber cashback em todas as compras, tá bom? E com essa nova função, você vai poder pôr dinheiro na conta e ativar essa funcionalidade no aplicativo. Aí, todas as compras que você fizer, você pode usar o método cartão de crédito, porém, o dinheiro sairá na hora da sua conta, tá bom? Funcionará como cartão pré-pago, tá gente? Então, né? É interessante aí para você receber cashback em todas as compras, tá bom? Então, esse dinheiro que você utiliza aí nessa função não dá para ser parcelado, tá? Tem que ser compras à vista, beleza? Muito bom, né gente? Então, se você ainda não é cliente do Banco Inter, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, abrir sua conta gratuitamente, lembrando que a conta é 100% digital e gratuita, tá bom? E depois pedir seu cartão tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Desculpa, gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.